Meu nome é Milton Trombini. Eu não tinha parada certa. Sempre viajei para o mundão, né? Foi onde nasceu o Marx. Sozinho, ele acabou sendo um vencedor por causa do judô. E eu gostaria de conhecer mais o judô. Entre muitos ensinamentos de judô, tem um ensino que fala sobre o respeito. O respeito demonstra-se com o jeito de fazer o cumprimento. Agora eu vou falar sobre humildade e vou chamar outro aluno para explicar. O judô foi um norte para a minha vida, né? Que me ajudou a conseguir superar a sua ausência. Estou muito feliz com a humildade que o senhor teve de estar aqui hoje de kimono. O que a gente aprende no esporte leva para a vida. Bradesco Bradesco